Fala galera do SBTinterior.com, eu sou a Carol Granchi, hoje eu estou aqui no estúdio com Guilherme Boulos, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, ele foi eleito deputado federal por São Paulo com mais de um milhão de votos, representa o PSOL na Assembleia Legislativa a partir de 2023. Professor, iniciou a trajetória política com 15 anos de idade na militância e também foi candidato à presidência da república em 2018. Boulos, olá, obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, Carol, uma satisfação estar falando aqui contigo e com toda a audiência do SBT.com. Boulos, na sua última entrevista no programa Tela Política aqui do SBT Interior, você comentou sobre a possibilidade de assumir o cargo do Eduardo Bolsonaro, que foi o deputado federal mais votado em 2018. Até desafiou ele para um debate. Nessas eleições, ele foi eleito com 741 mil votos, perdeu 1 milhão e 100 mil votos dos eleitores. A que você atribui essa queda após 4 anos do governo Bolsonaro? Olha, Carol, eu acho que isso foi um recado, uma mensagem do povo de São Paulo. Eu ter sido o deputado federal mais votado, com mais de um milhão de votos, o Eduardo Bolsonaro ter perdido votos no Estado, o próprio pai dele, o Bolsonaro, ter perdido votos no Estado em relação a 2018, mostra que existe um cansaço. Aquele discurso que eles jogaram, um discurso fácil, né? Ah, nós vamos acabar com a corrupção, nós vamos acabar com a mamata, né? Aquele discurso de antipolítica que pautou a eleição de 2018. Depois de 4 anos de um governo trágico que eles fizeram, esse discurso, ele ficou palavra vazia. Então você veja, o Bolsonaro falava da corrupção e agora quer retomar esse assunto da campanha, eu fico impressionado com a cara de pau. Ele precisa explicar os 51 imóveis em dinheiro vivo que ele comprou junto com os filhos dele, né? O esquema de propina em barra de ouro no Ministério da Educação, né? Os filhos dele comprando mansão de 6 milhões que não é compatível com o recurso que recebe. Então, aquele discurso se mostrou falso. Sem falar na tragédia da gestão da pandemia, na tragédia da gestão econômica do Brasil. Nós voltamos para o mapa da fome, desemprego alto, inflação voltou a assombrar o povo brasileiro. Então, acho que isso explica o bolsonarismo perdendo força no Brasil e no Estado de São Paulo. Eu fico honrado, quero agradecer também a todos aqui que estão nos acompanhando. Eu tive dos meus 1 milhão de votos, 300 mil foram no interior do Estado de São Paulo. Aqueles que dizem que o interior é de direita e tal, não é exatamente assim. Aqui em Rio Preto, inclusive, onde nós estamos, o João Paulo Rilo, meu colega de partido, vereador da cidade, foi eleito como o deputado federal mais votado. Teve a maior votação de São José do Rio Preto. Então, há espaço para a gente reverter esses números também no interior. Nessas eleições, a gente tem grande parte da bancada eleita conservadora e bolsonarista. O que você espera enfrentar nesse primeiro momento como deputado? Carol, primeiro fazer um reparo. Na verdade, se você olhar, o bolsonarismo manteve as cadeiras que teve em 2018. E perderam puxadores de voto, como o exemplo do Eduardo Bolsonaro. Quem cresceu em votação foi o centrão. Se você olhar o próprio partido do Bolsonaro, o PL, que a gente nem sabe qual é o partido do Bolsonaro, porque ele muda de partido igual muda de calça. Mas o PL, dois terços dos deputados eleitos, dos 99 deputados eleitos, são do centrão. Bolsonarista mesmo, essa turma sabe que não acredita em vacina, que acha que terra é plana. Essa turma foram ali 33 dos deputados. Então, o bolsonarismo, lógico, mantém o seu espaço na política brasileira, até porque eles estão com a máquina do governo federal. Mas o centrão, pelo orçamento secreto que o Bolsonaro fez junto com o Arthur Lira, teve dinheiro e ganhou força na campanha. Mas a esquerda também se fortaleceu, a bancada de esquerda no Congresso Nacional cresceu. E eu tenho certeza que nós vamos ter força para, num governo do Lula, eleito no próximo dia 30 de outubro, garantir uma base para as mudanças que o Brasil precisa. Agora, falando do que você vem trabalhando há muitos anos. Eleito, o que você pretende trabalhar em torno das propostas de moradia para a população de baixa renda, pobre? Meu primeiro projeto de lei no Congresso Nacional, Carol, será um projeto para retomar um programa de habitação nesse país. Porque é inadmissível um país tão rico como o nosso ter gente morando embaixo de ponte, ter gente morando em barraco na beira de córrego, ter gente morando nas situações mais precárias. E mesmo no Estado de São Paulo. É lógico que isso vai precisar contar com parcerias. Um deputado sozinho não tem condição de botar de pé um programa de habitação. Então eu espero ter o presidente Lula no Palácio do Planalto, que também tem essa mesma preocupação social. E espero ter o Fernando Haddad no Palácio dos Bandeirantes para recuperar a CDHU, por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, que foi devastada. Não tem investimento de habitação mais no Estado de São Paulo. Então com o Haddad governador, com o Lula presidente, eu tenho certeza que esse projeto de lei que nós vamos apresentar vai permitir dar casa para muita gente que não tem. Aliás, aqui em Rio Preto, foram mais de 20 mil famílias beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. É importante a gente lembrar disso, até porque o Bolsonaro acabou com esse programa no seu governo. O combate à fome e à miséria foram as pautas que você mais levantou durante sua campanha. Diante desse cenário da alta inflação e recuperação da economia depois do pior momento da pandemia, porque ela ainda continua, você acha que é possível reverter esse cenário de miséria em um ano como prioridade da bancada? Tem que ser uma prioridade nossa. Agora, com o Bolsonaro no governo, olha os dados da economia. Ele e o Paulo Guedes vivem dizendo que a economia está bombando. está bombando para quem? Olha, quem está ouvindo a gente aqui agora, que às vezes tem dificuldade de pagar as contas no final do mês, com salário mínimo estagnado, um aposentado, uma aposentada que recebe um salário mínimo, você fazia, ia lá no mercado, você enchia o carrinho com salário mínimo, hoje com salário mínimo você leva três sacolas no mercado. A inflação não está controlada no Brasil, isso não é verdade. Ele baixou o preço de gasolina e bujão de gás agora na véspera da eleição, mas todos os analistas já estão dizendo que se o Bolsonaro ganha, depois ele vai aumentar novamente, da mesma forma que o Auxílio Brasil de 600 reais só vai até dezembro. A proposta de orçamento que ele mandou para o ano que vem é de 400 reais. Então nós temos que ter um governo comprometido com as pautas populares, com os anseios do povo brasileiro. O Bolsonaro só sabe ficar falando, sabe de, porque a Nicarágua, a Venezuela, meu Deus do céu, gente, ele é candidato a presidente do Brasil, não da Nicarágua. As pessoas que estão, às vezes, virando lixo para poder comer, que estão ali, saem cinco horas da manhã para trabalhar, num ônibus lotado, que estão procurando emprego, não querem saber do que está acontecendo na Nicarágua. Querem saber de como nós vamos resolver os problemas do Brasil. Então eu tenho confiança que com o Lula na presidência, com o Haddad no governo, com uma bancada forte nossa, nós vamos conseguir fazer um programa emergencial de combate à fome, inclusive fazendo das cozinhas solidárias uma política pública. Aqui em Rio Preto, nós temos a experiência de uma cozinha solidária. São 35 cozinhas solidárias hoje no Brasil, que já serviram mais de um milhão de refeições, só de forma voluntária, sem um real de dinheiro público. Imagine se isso vira programa social. Aproveitando, falando do candidato Lula, nesse primeiro turno das eleições, a gente teve uma baixa diferença nos votos entre Lula e Bolsonaro. O que você acha que mexeu com o eleitor? A volta do Lula ou as declarações do atual presidente? Carol, eu não diria que foi tão baixa. O Lula teve seis milhões de votos a mais que o Bolsonaro. Perto, quis dizer. Claro, as pesquisas davam uma diferença maior. Isso, foi isso que eu quis dizer. Mas já houve um recado do povo brasileiro de que não quer essa continuidade. 60% dos eleitores disseram não a Bolsonaro. 60% dos eleitores disseram nós não queremos Bolsonaro. E essa eleição é um plebiscito. Ela é um plebiscito, inclusive, entre a democracia e o autoritarismo. Ela é um plebiscito entre a comida na mesa e a fome. Ela é um plebiscito entre dinheiro indo para a saúde, para a educação ou indo para o orçamento secreto do Centrão, como o Bolsonaro fez. Essa é a escolha que nós vamos fazer no próximo dia 30 de outubro. Por isso eu estou confiante que a vitória que não veio definitivamente no primeiro turno, ela virá no segundo turno. Ela virá para eleger o Lula, para a gente acabar com esse pesadelo. E aqui no estado de São Paulo, sabe que tem uma coisa que me intriga muito? Quer dizer, como é que o bolsonarismo traz um cara que não conhece o estado? O Tarcísio nem de São Paulo é, gente. Ele não sabe o colégio eleitoral que ele vota. Ele botou o sobrinho dele numa casa em São José dos Campos para dizer que tinha domicílio eleitoral em São Paulo. Isso é fraude, inclusive. O Tarcísio se pedir aqui para ele vir para Rio Preto, ou o Tarcísio vem dar uma entrevista no SBT em Rio Preto, ele vai parar em Ribeirão Preto. Ou se bobear, vai parar lá em Rio das Pedras, lá no Rio de Janeiro, onde fica o escritório do crime dos milicianos, amigo dele. Então não dá para eleger esse cara. O Fernando Haddad é a alternativa de quem conhece o estado de São Paulo e de quem vai investir no social. Falando agora de redes sociais, houve uma mobilização da esquerda para usar mais as redes sociais e se engajar mais na internet para virar essa estratégia que a direita já vem usando. Você acha que o engajamento da esquerda nas redes sociais ficou maior após esse primeiro turno? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque as pessoas perceberam a dimensão dessa batalha. No primeiro turno, é um monte de candidato. Aparecia até aquele falso padre lá, que nem padre é, e ficava no debate tumultuando o servido de laranja para o Bolsonaro. Inclusive desmoralizando a igreja. Porque, aliás, Bolsonaro disse que defende religião e os apoiadores dele foram fazer a algazarra lá em Aparecida, no santuário. Usou um falso padre para poder criar tumulto no debate. Então o primeiro turno era essa coisa que tinha muita gente ali no meio do caminho. Segundo turno, é um lado e é outro. Ou as pessoas vão votar no Lula ou vão votar para continuar essa desgraça que nós estamos vivendo. Então eu acho que isso gera um engajamento maior e é isso que está acontecendo nas redes sociais, na sociedade, que eu tenho confiança que vai levar a uma vitória nossa no dia 30. Agora é um assunto um pouco polêmico, mas também faz parte do comportamento atual. Política não é brincadeira nem piada, ao menos não é para ser. E nós da imprensa e também as campanhas de candidatos sérios ressaltam muito o voto consciente. Mas ainda falando na onda da internet, até que ponto você acha que o uso de memes é saudável no engajamento, mas também para que a política não seja tratada como piada? Carol, essa questão que você levanta é muito importante, porque irreverência faz parte da cultura brasileira. Você fazer uma brincadeira, você fazer uma piada, você fazer um meme. E é algo atual, é um comportamento atual. É um comportamento que engaja na internet. Antes não tinha. Quando você começou a militância, nem tinha redes sociais. Não tinha nem WhatsApp, nem Facebook tinha, no tempo do Orkut. Agora, qual que é a questão? A questão é que isso não pode ser... Tudo em excesso é ruim. Até um remédio em excesso vira veneno. Então, a irreverência é legal, ela é parte do nosso dia a dia, mas quando começa a virar uma coisa agressiva, intolerante, às vezes um humor ofensivo, preconceituoso, como o bolsonarismo faz, isso é ruim. Isso envenena o caldo político, o debate público. Nós temos que debater projetos para o Brasil. Bolsonaro fica toda hora querendo falar, vamos debater costumes, vamos debater banheiro unissex, pelo amor de Deus. Lula vai fechar a igreja, fazer memes dessa natureza. Então, assim, é utilizar a irreverência para fazer fake news, para desviar o debate público daquilo que importa, porque ele não tem resposta sobre o desemprego, sobre a fome, sobre o salário, sobre a inflação, sobre a perda do poder de compra da classe média. Ele não tem resposta sobre isso, porque foi o governo dele que produziu isso. Então, eu acho que é muito importante o voto consciente, e mais do que isso, Carol, o voto. Sabe, as pessoas... Nós tivemos uma abstenção altíssima no primeiro turno, nós temos defendido, João Paulo Rilo defendeu aqui na Câmara de São José do Rio Preto, que tenha a liberação das passagens de transporte público no dia da eleição. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, deu uma orientação para as prefeituras fazerem isso. Eu não sei por que o prefeito Edinho, aqui em Rio Preto, não liberou. Ou o prefeito de São Paulo... Eu entrei hoje com uma ação na justiça contra o prefeito de São Paulo para que libere transporte gratuito. Porque se o voto é obrigatório, você tem que dar as condições para que as pessoas mais pobres cheguem ao local de votação. Por que não liberar um dia? Ninguém vai falir se liberar um dia de transporte gratuito para a população, para garantir a democracia. Qual é o medo que as pessoas têm que os mais pobres se manifestem nas urnas? Agora, a última pergunta. Eu, particularmente, guardo comigo na memória a reportagem do jornalista Fábio Vitor para a revista Piauí, lá atrás, em 2018, onde ele te acompanhou por alguns dias, inclusive quando saiu o resultado da condenação do Lula. Naquele momento, você havia se candidatado a presidente da República e ficou muito aquela expectativa se você seria um substituto do Lula no futuro, até um herdeiro, como ele diz no título, né? O herdeiro. Então, essa é uma possibilidade, levando em consideração que o Lula, se ele for eleito agora, daqui quatro anos, ele estará bem mais velho. Tem uma possibilidade de você ser um herdeiro? Cara, o herdeiro, a gente diz, de quem já morreu. O Lula está vivo, é candidato a presidente da República, vai ser o próximo presidente do Brasil e eu estou trabalhando ativamente para isso. Eu acho que o foco nosso tem que estar nessa batalha que vai daqui até o dia 30 de outubro. Eu estou focado também no meu mandato parlamentar, que me foi confiado por mais de um milhão de paulistas para poder estar no Congresso, defender as causas populares. Eu acho que o futuro político que a gente pode falar é desse. mais distante, aí a Deus pertence. Obrigada pela tua presença, foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço. Galera, eu encerro por aqui hoje. E para mais notícias regionais do Brasil e do mundo, você acompanha no sbtinterior.com. Até mais.